Olá, quinto ano! Hoje, nossa atividade é de número 9, atividade de português. Vamos lá? Peguem o livro de português e vamos lá nos encartes. Lá nos encartes restarão alguns encartes, algumas imagens de computadores. Essas imagens vocês vão recortar e vai pedir para alguém da sua casa ler o texto para vocês. Esse texto vem fragmentado, ele vem em pedaços. Cada pedaço desse vai se encaixar em uma imagem dessa que vocês recortaram aí. Não é para colar a imagem toda no livro. Assim, não colem tudo, colem só um pouquinho aqui em cima para que vocês tenham acesso ao texto, certo? Então, depois de destacar, quando for achando, vai colando aí acima do texto. Mas peça que uma pessoa leia para vocês, para que vocês consigam identificar aonde cada imagem ficará. E aí, depois de ler essas tecnologias da comunicação, vocês vão lá para a pagininha 220. Lá na página 220, vem falando assim... Estou de volta e meu sistema emite uma alerta que minha bateria logo necessitará de uma recarga. Mas antes, temos tempo para um super desafio de comunicação. No mundo tecnológico, aquilo que é bem pequeno é chamado de micro. Tudo que é bem pequeno é chamado de micro. Mas como será que chamamos algo ainda menor que micro, algo realmente bem pequeno? Você sabia que uma partícula muito pequena recebe o nome de nano, N-A-N-O, nano? Sabendo disso, o que seria um nanoconto? Se nano é uma parte pequena, conto é um conto, vocês sabem. Então, o que é um nanoconto? Um conto pequeno? Um pequeno conto? Isso. Tão pequeno que a história completa é contada em, no máximo, 140 caracteres. O que são 140 caracteres? São 140 letras. Então, não pode passar disso. Espaço conta um caracteres. Ponto conta um caracteres. Espaço, ponto, parágrafo, tudo conta. E aí, tem um QR Code aí, para vocês decifrarem e fazerem a próxima atividade. Gente, façam com carinho, pesquisem, vejam, pesquisem vários nanocontos, que na volta nós vamos falar sobre isso. E tem uma atividade que completa, que é a atividade, as lições de casa 18 a 20. Então, vamos lá. Vamos fazer a interpretação de texto. E tem as últimas atividades das lições de casa, que são as lições 18, 19 e 20, certo? 18, 19 e a 20. E assim, encerramos o nosso livro, nossa apostila de português. Na volta, a Tia Vênus vai recolher todas as apostilas, vai corrigir. Algumas nós vamos corrigir juntas, outras as produções a Tia Vênus vai ter que corrigir em casa. Mas, na volta, espero que logo tudo isso passe e a gente volte ao normal. Um beijo e até a volta com as aulas de português. Tchau!